Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês todo dia útil, novidades, tecnologias e gente que transporta o Brasil de verdade. E você que transporta o Brasil, não esquece de começar o vídeo deixando aquele like e de se inscrever aqui no canal para receber todas as notificações. Há mais ou menos 70 anos a Scania iniciou a produção dos caminhões aqui no Brasil, com esses modelos aqui, os famosos jacarés que fizeram história no transporte brasileiro e agora a coisa mudou um pouquinho de figura. E essa história chega aqui no caminhão número 500 mil fabricado pela Scania no Brasil. E você curte esse conteúdo aqui na TV Transporta Brasil. O caminhão de número 500 mil, produzido pela Scania aqui no Brasil, é muito especial. E ele é único. Um único exemplar foi produzido com essa pintura aí, ó. Ele vai ser sorteado no dia 2 de julho, o dia da paixão Scania, para um feliz e sortudo cliente do consórcio Scania. E vai ser dado de presente para esse cliente. O caminhão é um modelo 460R Super 6x2, com pintura exclusiva e personalizada. Ele tem grafismos especiais e um pacote completo de itens de conforto e de performance, como faróis de LED, defletor, faróis de milha inferiores e de longo alcance na grade e também no teto. Além das saias laterais e das rodas de alumínio. Por dentro, ele é gigante. Como ele é uma cabine highline, tem espaço de sobra. E eu que não sou bobo nem nada, aproveitei para dirigir um pouco esse exemplar histórico. Ele tem acabamento de alto luxo, com geladeira de bordo, climatizador e central multimídia com tela colorida de 7 polegadas. O número 500 mil da Scania tem câmbio automatizado Opticruise G25, com sistema Acticruise, que é o piloto automático com previsão ativa. Ele tem também controle inteligente de aceleração e, por ser da gama Super, tem freio de cabeçote CRB com alta potência de frenagem auxiliar. Além de tudo isso, o ganhador do sorteio vai levar o pacote de manutenção e serviços Scania Pro Control por 3 anos, conectividade e também IPVA 2024, tudo pago. Ao longo desses 67 anos de Brasil, a Scania marcou a história do transporte brasileiro com alguns caminhões icônicos. O caminhão de número 20 mil, fabricado por aqui, foi o modelo L111, em 1976. No ano de 1983, a Scania alcançou a marca de 50 mil caminhões fabricados no Brasil, com o modelo T142. Em 1990, o produto global de número 600 mil da Scania foi feito aqui, em São Bernardo do Campo, e foi o T112HW, 360 cavalos. A marca de 100 mil caminhões fabricados no nosso país foi atingida em 1993, com o clássico T113H360. Em 2004, a fábrica atingiu a marca de 150 mil caminhões, um fato que foi representado pelo R420 4x2, na cor prata. E quais foram os 10 caminhões mais fabricados no Brasil pela Scania em todos os tempos, hein? Vamos conferir? Em décimo, o T112H4x2, com 6.913 unidades. Em nono, o G380A4x2, com 8.314. Em oitavo, o R540A6x4NZ, com 8.932 unidades. Em sétimo, o L110, com 9.032 unidades. Em sexto lugar, o L111, com 9.745 unidades. Em quinto, o G420A4x2, com 9.955. Em quarto, o R440A6x4, com 13.427. Em terceiro lugar, o R440A6x2, com 17.483. Em segundo lugar, o T113H4x2, com 360 cavalos, com 19.314. E o mais produzido de todos os tempos, em primeiro lugar, o R450A6x2NA, com 21.980 unidades. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E não se esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil e de ler o nosso conteúdo diariamente aqui no Portal Transporta Brasil. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho